Oi, sas lindas! Hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês de como deixar a pele bonita com maquiagem e sem maquiagem. Gente, eu sei que muitas de vocês ficam assim desorientadas quando vê, tipo, faz a make, todo passo a passo, direitinho, mas quando olha no espelho, a pele tá craquelada, cheia de cravinho marcado, a pele fica tipo uma textura grossa, né? Eu separei algumas dicas pra vocês de produtos e dicas até mesmo assim de... Vou explicar pra vocês uma situação pra vocês entenderem. Pra vocês terem noção, o quanto a alimentação muda também a textura da pele. Quando eu fiz cirurgia do nariz, a rinoplastia, meu médico virou pra mim e falou assim, Fernanda, nós vamos fazer a cirurgia, mas eu preciso que você tire o açúcar... Calma, tá? Que eu não vou falar pra vocês tirarem o açúcar. Tire o açúcar, o carboidrato ou evite, beba muita água e eu vou te explicar o porquê. Vou explicar bem por alto, tá, gente? Era pra basicamente cicatrizar mais rápido minha cirurgia, né? Simplesmente, com seis dias de cirurgia, vocês não têm noção da minha recuperação. Em todos os sentidos. Porque eu evitei açúcar, carboidrato, né? E bebi muita água. Todos os alimentos e tudo que ele foi falando que era legal pra minha recuperação, eu fui fazendo assim. E foi assim, ele falou, ele ficou impressionado com a minha recuperação. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Levem a sério isso. Você não precisa tirar totalmente açúcar, nem carboidrato e nem fazer loucuras, não. Só de evitar, faz um teste. Uma semana, açúcar é extremamente inflamatório. Então, faz o teste uma semana sem açúcar ou diminui o açúcar. Beba muita água, gente. Pelo menos dois litros por dia. E outra coisa é a questão da fibra. Por exemplo, aveia. Todos os dias eu como aveia. Quando o intestino anda bem... Vocês entenderam? O intestino. Quando você vai no banheiro direitinho, automaticamente também a saúde da sua pele fica, tipo, legal. A textura da pele fica legal. Então, algumas dicas aí pra vocês seguirem. E outra coisa extremamente importante é a rotina de skincare. Fê, eu comprei uma base de R$500 e a base craquelou toda na minha pele. O que acontece? Se você não cuida da sua pele, se você não tem os cuidados, não adianta comprar produtos caros. Vai craquelar, vai ficar com aquela textura grossa. Então, assim, o que eu indico pra vocês? Tenha uma rotina de skincare com produtos bons. Eu vou indicar pra vocês três produtinhos que, assim, eu tenho certeza que vocês vão ver muita diferença na pele de vocês. Outra coisa, não durma com maquiagem, tá? Pelo amor de Deus. O primeiro produtinho que vocês não podem ficar sem é um limpador facial. Vou indicar isso aqui pra vocês da Salve. Que é um limpador facial muito bacana. Ele limpa profundamente a pele, vai tirar as impurezas. Pra depois você passar os produtinhos de tratamento, tá? É necessário. Fê, eu uso sabonete de banho pra lavar o meu rosto. Não faça isso, gente. Não faça isso, de verdade. Use produtos específicos pra limpar o rosto. Vocês vão ver a diferença que dá. Eu tenho certeza que você já sentiu essa sensação de passar, tipo, o sabonete de banho no rosto e sair com a pele toda repuxada do banheiro. Isso não é legal pra pele, tá? Pra saúde da pele. Agora eu vou indicar pra vocês esse esfoliante aqui que vocês não fazem ideia desse produto aqui. Eu uso uma vez a semana. Não é indicado usar mais, tá, gente? Por quê? Ele é o único esfoliante enzimático que tem três ações esfoliantes. E vai removendo os cravinhos, sabe? Que fica incomodando mesmo na hora da make também. Fica aqueles pretinhos. Progressivamente. Então vai eliminando os cravinhos progressivamente. Passa uma vez a semana um ponto muito positivo desse esfoliante. Muito. Pra quem tem pele sensível pode usar. Ele é muito fininho, gente. A textura dele é diferente de todos os esfoliantes que eu já usei. Ele não machuca a pele. Ele não agride a pele. E assim que a gente lava a pele, a gente sente, assim, o toque macio, sabe? Fica macio o rosto e a pele fica renovada. Então uma vez na semana aplica esse esfoliante aqui enzimático que ele é diferente. Vocês vão perceber que o toque dele é diferente. Ele é muito maravilhoso. E depois vem com esse antioxidante hidratante da Salve. Ele é simplesmente perfeito. Eu acho que todo mundo tinha que usar esse produto. Por quê? Ele dá aquela suavizada nas linhas finas, nos poros, sabe? É um tratamento pra pele mesmo. Além de uniformizar o tom da pele. E aqui, isso aqui eu achei tão legal. Porque essa nova fórmula desse antioxidante hidratante da Salve, além de hidratar também a pele, mas ele tem uma textura muito fina. Ele não carrega, tá? Tipo, fica com aquela textura pesada. Não. Ele é fininho. E aí você sente o rosto hidratado. Ele tem essa ação de suavizar linhas finas. E aí ele vai ajudar. Olha lá, gente. É uma aguinha praticamente. Só que isso aqui tem um poder. A textura do hidratante some na pele. Só que você sente sua pele hidratada, entendeu? Pra vocês terem noção, essa nova fórmula do antioxidante hidratante tem até carnosina. Que protege dos danos da luz azul. A gente fica muito com o celular, em frente ao computador. Até isso ele protege. Esse trio aqui é simplesmente impecável pra você cuidar da sua pele, assim. Vai lavar, vai esfoliar, tirar aquela célula morta, tirar, sabe? Ficar com a pele macia, renovada. E vai vir já com o tratamento, que é o antioxidante hidratante. Perfeito, tá? Não esquece do protetor solar. E aí vem com maquiagem. Faça o teste, gente. 15 dias. Minimizado no açúcar, no carboidrato. Dá aquela segurada. Bebe água, muita água. Às vezes a gente fala, ah, que saco beber água. Gente, põe meta. Outra coisa... Uma dica que eu sempre dou lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, me sigam lá, por favor. E aí, gente, uma dica que eu sempre dou, que me ajudou muito a beber mais água, é beber água com canudinho. Então, realmente, a gente bebe muito mais água. Inclui também a aveia na sua alimentação, pro intestino funcionar legal. Tipo, gordura boa. Tipo, castanha do Pará, uma por dia. E aí vocês vão ver o resultado da pele. Faz o teste 15 dias. Faça a sua rotina de skincare. Muda um pouquinho a sua alimentação, que eu tenho certeza absoluta que sua pele vai mudar. Certeza mesmo. Automaticamente, sua maquiagem vai ficar mais bonita. A textura da sua pele vai melhorar, tipo, muito mesmo. E a make vai durar mais. E aí, gente, aproveita, gente, porque esse kit aqui, ó, anticravo, de duzentos e tanto, tá por R$179,70. Divide seis vezes e ainda tá com frete grátis. Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês no campo de descrição. Já clica, compra o seu kit anticravo. Cuida da sua pele. Vocês vão ver, gente, a textura da pele, o tanto que vai mudar. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.